Canal do Vovô Eu lembro que no último acesso O Ceará perdeu assim Com um time até melhor tecnicamente O Campeonato Cearense né E se diziam que esse grupo ele é muito bom Se ele perder isso aqui tem alguma coisa reservada Que está reservado para o Ceará nesse ano Que vocês vão tentar reservar Para vocês que tem que tomar mesmo né É a Série B É a Série B É o campeonato que a gente tem para discutir agora O foco total Falta ao menos de 3 meses para acabar o ano A gente precisa estar Enfocado totalmente Para conseguir esse acesso Para entrar de vez nessa Nessa história desse Desse grande clube Espero que Que esse final de ano a gente possa votar sobre Que a gente possa Esquecer essa eliminação Bastante dolorosa Mas é uma eliminação que tem tudo Para fortalecer o grupo e a gente Seguir o nosso caminho Como fazer para que isso aqui não interfira Eu sei que esse grupamento forte ele vai se recuperar Mas tem um jogo muito próximo que é sábado Se tem uma viagem Desgaste Como não interferir já nesse jogo de sábado Cada um vai ter uma maneira de reagir A gente não sabe como que o grupo vai reagir Como que o outro jogador vai reagir A gente sabe que o que precisa ser feito Que é se fortalecer Que é manter o foco nessa Série B E sábado a gente já está aí Não dá para ter acompanhamento Hoje a gente já tem que descansar Quinta descansa E a gente vai por aí Assimilando o golpe o mais rápido possível Para que a gente possa Voltar a vencer Voltar a ter moral Nessa competição Nessa competição Irmãos Boa Obrigado.